A gente muda de assunto agora para falar, gente, olha só, três alunos da escola estadual João Magiano Pinto, da escola Jomap, aqui de Três Lagoas, uma escola pública, foram aprovados e vão fazer o curso de medicina da UFMS aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Cauane Carolina de Souza Bernardo tem 18 anos, é da turma do terceiro ano do ensino médio de 2023 da escola Jomap e foi a primeira colocada no curso de medicina, com 60 vagas para o campus de Três Lagoas. E ela não está sozinha. Os colegas da mesma escola, Giovana Barbosa Muniz, de 19 anos, e Gabriel Viana, de 20 anos, também estão entre os aprovados em medicina na federal, um dos cursos mais concorridos. Além deles, outros alunos da mesma escola e de outras unidades de ensino público de Três Lagoas também foram aprovados no vestibular da UFMS para outros cursos. Vinícius de Almeida Ferreira, de 18 anos, também é aluno da escola Jomap e ficou em terceiro lugar no curso de direito, o segundo mais concorrido. Os resultados finais do vestibular da UFMS e da terceira etapa do programa de avaliação seriada, seletiva, ou passe, foram divulgados nesta semana. De acordo com a universidade, o curso de medicina, campus de Três Lagoas, teve 2.370 inscritos, dos quais 2.119 para o vestibular e 180 por meio do passe. Do total de inscritos, 632 são de escolas públicas. Cauane Carolina de Souza ficou em primeiro lugar no curso de medicina por meio do passe. Eu não achava que eu ia passar, sinceramente, sabe? Era um negócio que eu não estava esperando. E abrir a lista e ver o seu nome lá é um negócio muito inexplicável, sabe? Dá uma sensação muito boa. Eu fiz o passe. O passe é dividido em três etapas, tem a primeira, a segunda e a terceira, que você faz no final de cada ano do ensino médio. Aí eu fui lá e fiz todas as provas e depois eles fazem a somatória dessas provas e eles geram uma nota como se fosse a sua média final. Cauane conta que há dois anos se preparou para esse momento. Eu comecei a fazer cursinho quando eu estava no segundo ano do ensino médio, já para me preparar para fazer o passe, para mim ir bem nas últimas duas etapas. E aí no terceiro ano eu fiz mais um ano de cursinho. No segundo ano eu fazia um cursinho durante o período vespertino, então eu vinha para a escola de manhã e de tarde eu ia para o cursinho. E daí no terceiro ano, de manhã eu vinha para a escola, de tarde eu me dividia entre as tarefas da escola e do cursinho e daí de noite eu ia para o cursinho. Mesmo se dedicando aos estudos, Cauane não abriu mão do lazer também. Dava para conciliar, porque eu acho que assim, não dá para a gente sempre ficar estudando, estudando e não ter um momento de lazer, sabe? Eu acho que a gente precisa relaxar um pouco de vez em quando. Claro que nada, tipo, muito exagerado, mas um momento ali com seus amigos ou família faz muito bem. A aprovação dos alunos da escola Geomap no curso de Medicina e também Direito da UFMS demonstra a qualidade do ensino das escolas públicas. Mesmo estudando em escola pública, Cauane diz que é possível ser aprovada para cursos de universidades públicas, que são muitos disputados por alunos que estudaram em escolas particulares. Quem é estudante de escola pública sabe o quão difícil que é você fazer parte de uma escola que às vezes ela não é tão boa assim quanto uma particular, entende? Mas eu acho que tem muita gente com potencial dentro de escola pública e que eu acho que isso deve ser explorado muito melhor dentro das escolas. A mesma opinião tem a diretora da escola Geomap, Lourdes Nery. Sim, tá aí, né? Mostrou. Mostrou que o nosso ensino médio tá dando fruto e isso é fruto de um trabalho coletivo da escola, né? Quando eu falo escola, a escola é desde o porteiro, a cozinheira, inspetor, o pessoal da limpeza, secretaria, coordenação, professor, direção. É um todo, né? Cada um tem a sua contribuição. Aí vem a parte da família que faz a diferença, né? Aquela família que apoia, que dá condições, que incentiva e principalmente do aluno, né? Tá na mão deles. Depende deles. Às vezes a família quer, a escola quer. Se o aluno não quiser, não dá pra fazer milagre, né? Então, assim, pra mim o fator principal é o aluno. Quando o aluno se dedica, quando o aluno sabe o que ele quer, que tem compromissos, responsabilidade, que transforma... Eu quero isso, né? Provavelmente esses meninos que estão hoje conseguindo entrar no curso que eles escolheram, eles se abdicaram de alguma coisa durante esse percurso de estudo, se abdicou de festas, né? Provavelmente, enquanto alguns amigos estavam lá festejando, bebendo, eles estavam lá estudando. Não que eles não tinham uma vida normal, eles tinham uma vida normal, mas em algum momento eles tiveram que abrir mão de alguma coisa. Vinícius de Almeida Ferreira, de 18 anos, também é aluno da escola JOMAP desde o quinto ano e ficou em terceiro lugar no curso de Direito, o segundo mais concorrido da instituição. Foi um ano de preparação, né? Eu comecei cursinho também com a escola, tive esse apoio. Estudei aqui na escola um pouco, né? Estudei pelo cursinho só. Em casa ainda tive que tentar conciliar, mas foi um pouquinho complicado. Porque eu tinha que trabalhar de tarde, né? Aí de noite cursinho e de manhã escola. Trabalha tarde, hein? Eu faço estádio com a professora daqui. Então, tipo, eu já estava encaminhado para o Direito. Vinícius cursou o Ensino Médio com o técnico na escola JOMAP. Foi quando despertou o interesse pelo curso de Direito. Na área do Direito de Família. Advogado? Advogado. Sempre quis ser advogado? Não. Eu tive esse desejo de advogar aqui com o curso técnico que a escola oferece. Desde o primeiro ano, eu comecei o curso técnico de assistente jurídico e estou aqui. E aí gostou? Aí gostei do Direito e pretendi atuar. Aí agora me apaixonei. A diretora da escola JOMAP não esconde a felicidade em ver os alunos da unidade que comanda sendo aprovados para cursos de universidades públicas tão concorridos. É aquela sensação de dever cumprido, né? De que nós estamos no caminho certo. Vem consolidar o trabalho que a gente vem fazendo, né? Toda a equipe pedagógica, que não é algo do dia para a noite, né? Então, a gente fica muito mais felizes em saber que esses alunos que estão conquistando o lugar na universidade pública, eles são nossos desde pequenininho. Então, a base está sendo boa, né? Então, assim, nós estamos muito felizes e as notícias apenas começaram a chegar. Nós sabemos que nós vamos receber outras excelentes notícias, né? Então, nós estamos muito felizes.